Bom dia, pessoal! Estamos começando mais aqui uma semana no nosso canal AceleraXport. Bem-vindo e bem-vinda! Se você já me acompanha, você sabe que eu sou o trader Carlos Moura, mas se você ainda não está inscrito nesse canal, eu quero me apresentar. Eu sou um trader internacional, esse é o canal AceleraXport, um canal de comércio exterior, e que semanalmente produzimos conteúdos para que você se desenvolva no comércio exterior. No mês de abril, nós falamos a respeito da sua transição de carreira para o comércio exterior. São vários vídeos. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir, vai lá, entra, dá uma olhada nesses vídeos. Tem várias coisas interessantes. Eu falo sobre os mitos que te impedem a começar na carreira. É bem legal. Dá uma olhada nesses vídeos. Mas o vídeo que eu vou apresentar, a videoaula, na próxima quarta-feira, dia 19 de maio, vai ser sobre o perfil ideal para você trabalhar no comércio exterior. E você deve estar imaginando, mas existe um perfil. Inclusive, um dos nossos seguidores, ele mandou uma mensagem para mim, perguntando assim, olha, eu tenho 42 anos, já trabalhei até em uma importadora. E existe um perfil, existe a idade para trabalhar no comércio exterior. E eu quero dizer para você que a idade é a que você tem. Não tem idade ideal. Eu, por exemplo, acabei de completar 56 anos de idade e me sinto jovem, um menino para trabalhar. Mas eu vou falar sobre outras questões a respeito do perfil. E se você quer saber sobre qual é o perfil mais indicado para você trabalhar no comércio exterior, assista a videoaula do próximo dia 19 de maio, próxima quarta-feira. E aí você vai ver coisas muito interessantes, tá? Realmente você vai se surpreender com o que eu vou te ensinar lá sobre o perfil. Mas a idade, a idade não é o limitante. Você pode começar com 20 anos, com 30, com 40 e também não tem idade para parar. Se você estiver se sentindo jovem aos 80, aos 90 anos e tem bons relacionamentos com seus clientes, também não tem problema, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Uma ótima semana para você. Quarta-feira, assista esse vídeo. O perfil mais adequado para o profissional do comércio exterior. A gente se vê lá, pessoal. Vou ficando por aqui. Um abração. Tudo de bom. Tchau, tchau. 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 Tchau.